e fala galera beleza pra quem não me conhece não é joão pra quem já conhece estamos aí pra mais um vídeo e nem o vídeo de hoje rapaziada falar pra vocês aqui vai ter banho de loja hoje com 1.389 diamante mano 8 aqui rapaziada um eventinho muito louco aqui de 90% de 90% aqui ó festival de combos mano até 90% desconto eu já peguei a cor vermelha rapaziada já adianta agora dizer pra vocês que eu peguei a cor vermelha e vamos lá né rapaziada vamos ver que não vai poder comprar aqui velho eu queria pegar essa skin aqui mano um pacote top porque ele tem um chinelinho azul mano que eu acho que é com pinaca angelical mas eu tomei assim de pegar porque aqui ó tem esse ticket e eu queria muito esse ticket que eu já quero pegar o dino se eu conseguir pegar o dino né em vídeo mano vou pegar esse peitoral aqui mano que é o melhor acho que pra mim é o melhor que tem que porque eu não tenho ele ainda aqui não vai pegar os tickets também mano cadê os tickets caramba que errado aí aqui no primeiro rapaziada vão pegar a sala né mano as duas salinhas tá ligado aquele jeito caramba deu 695 mano e caro pra caralho mas ia dar 5.348 meu parça vamos comprar porque compensa né meu parça beleza beleza compramos vamos dar aqui nem sei se eu peguei os tickets ou peguei o peitoral eu peguei os tickets foi 26 15 e 27 rapaziada eu não vou tá rodando os tickets agora rapaziada eu vou tá esperando aqui ó eu tô tava rodando aqui ó tô rodando aqui ó eu tô rodando aqui ó eu tô rodando aqui ó desce para rodar aqui né vamos fazer o que queremos pedra do destino o destino a cara cara só bosta nossa bosta cara cria pedra cara tio você tá tirando que desgraça não aí a pelo amor de deus não vai ver nenhuma pedra desgraça comigo de pet mano vai tomar no cu esse negócio só para roubar o dinheiro da gente no jogo lixo pelo amor de deus tá ligado não veio a pedra eu posso pegar o dinheiro verde ou da vaquinha eu não sei o que eu pego velho ou eu posso pegar também aqui na incubadora mesmo a skin essa aqui não é esse aqui o cara agora não sei se eu pego essa aqui porque eu digo de não vou nem usar mano na verdade né fazer o que podemos fazer bagulhar não veio aí eu pego o dinheiro beleza aí vamos entrar aqui no festival de novo eu vou pegar o peitoral agora eu vou comprar ele é tão tá ligado que ele aqui dá 399 se eu comprar essa porra acho que não compensa comprar agora para comprar de novo né mano os negócios aqui pode comprar de novo como barata né mano é bom que vai acumular os que eu tenho tá ligado mano vai acumular o tipo de diamante de arma vamos tá comprando aqui comprei beleza vamos tá vendo aqui vamos ver aqui no cofre o que que veio abre esses pacotes logo né mano o que todo mundo quer ver mano se a chinela não combina com a angelical né meu barça você é louco o que eu queria ver procurando um monte de vídeo mas ninguém mostrou mano se a chinela comida cara não é a mesma cor mano mas combina esse chinelo com a angelical tem que vai mano acho que é a mesma cor sei lá velho a correr de cima é a mesma cor do que a que o verde e o azul da angelical só coloca a parte de baixo acho que é meio verde mano me verdão sei lá mas ficou chave mano chave pra caralho tá ligado ó o dinosão caralho meu parça dinosão brabo em que tem um angelical né ou eu disse no que essa massa ficou da hora lá desde o louco brabo demais tá ligado rapaz você mais enrolação que nós ia fazer mano a vou tentar pegar o o bagulho lá mano essa mochilinha aqui mano da hora da hora aqui para ela mora massa ganhamos nossa que praxe a bosta um paraquedas caralho para aquela mó feio e conseguiu o palpaço aqui o nível 1 até pegar olha aí o que que já tem demais de arma já falta de uma arma que presta agora tá ligado o bagulho agora já pegou o dinos de rodar só pra rodar mesmo eu tenho uns 40 cartão desse azul mano na moral tem muito cartão desse deve ter mais de 10 quer ver aqui 10 meu deus 32 de diamante 32 de arma beleza né vai fazer o que que não vai ver também troca beleza temos 178 diamante rapaziada vamos ver que não vai comprar aqui acho que não dá nenhum pacote pacote de um pacote aqui a 10 pacote do meio que dá de comprar mais um negócio de comprar porra de 5 vezes mano parece que no vídeo do cara lá parece que tínhamos de três vezes só no que eu tava vendo lá desse evento aqui esse gel que é da hora né mano não tem ele vamos ver aqui louco a cigarra rapaziada eu não desconsidera essa cigarra gritando no fundo aí eu quero ver 139 não tá se compensa não fez compensa acho que compensa não deixa eu ver cara para o vídeo não ficar tão grande mano eu vou pegar o gel lado do gel e eu vou pegar o gel e eu não sei lá é é roda de ponto claro desconto que também tem outros três de mas a mão e vai ser muito tênis em top aqui para combinar com a gelical né mano não dá o prêmio aqui eu não vou pegar as paradas lá mesmo não vai rolar demais vamos procurar aqui eu vou pegar o 5 negócio já vou rodar na porra do negócio lá tá ligado tentar pegar o mesmo mais um mas um tic aqui categoria prata não cobrar também ele vai ter 37 37 rodar aqui na incubadora tá ligado o negócio do cartão já vai tomar no cu jogo lixo só vem essa bosta meu deus a pedra que a gente quer não vem mano eu preciso de pedra para pegar essa esquina aqui no 3 pedra e não vem pedra mano já damos 20 tic não vem taus taus mas foi o vídeo apesar que você tem gostado deixa o like se inscreve no canal compartilha o peitoral lima no antes de acabar o vídeo o cabelinho mano a mocha chave nem bonezinho brabo demais não tá vendo aqui os bonezinho cadê esse aqui não é esquenta inteira um da hora da hora vamos ver a outra do peitoral zon lá o peitoral que é brabo e mano é louco essa calça que é ridícula né velho que calça feia da porra mano né que pa angelical que só fica da hora um da fica não se eu pôr chinelinho chinelinho mano vai ser só angelical com esse chinelinho agora velho é ficou mais ou menos mano mas é isso aí rapaziada valeu falou fui deixa o like aí hein não esquece e aí e aí